Olá pessoal, como estão? Eu sou o Fabiano, instrutor de artes aqui no IOKA e eu vim falar um pouco sobre a nossa última oficina. Esse é o nosso vídeo resumo. Vamos lá? Então, nesse encontro nós falamos sobre os meios de transporte, de locomoção. No nosso aquecimento, nós tivemos algumas fotos deles e nos perguntamos qual será o som que eles têm ou qual será o movimento que a gente conseguiria ter no corpo para falar sobre eles. Por exemplo, o som de um navio, como seria? Concorda comigo? E o movimento que ele tem também? Imagino que seja um movimento mais ondulado, por exemplo, né? Eu vou pensar nele com o movimento. Agora vamos fazer o movimento e o som juntos. Ou, vamos pensar num avião também. Qual seria o movimento de um avião? Um movimento decolando, um movimento ascendente, uma linha reta. Já fiz o som também, tá vendo? Esse foi o nosso aquecimento. Nosso segundo exercício foi um treino para os nossos sentidos. Mas primeiro, vamos revisar os sentidos? Quais são? Nós temos o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato. Todo mundo craque com isso já? Então vamos lá. Se eu pergunto para vocês, vira para a direita e vamos ver o que a gente tem por lá. Eu estou vendo daqui meu guarda-roupa, minha mochila. E você aí? Se eu virar para a esquerda, o que você está vendo aí na sua casa? Ou se eu olhar lá para o alto, o que será que eu vou ver? Repara aí, ao seu redor. Isso é um exercício de atenção. Agora, vamos tentar perceber pelo olfato o que a gente tem aqui. Respirou fundo por aí? Eu acho que eu estou sentindo o cheiro da comida da vizinha ficando pronto. E aí na sua casa? E agora, se eu falar de audição, o que será que você está ouvindo por aí? Perceba. Eu estou ouvindo o som de alguém construindo algo aqui perto. Tem barulhão, na verdade. E se eu falar sobre o tato? O que a gente pode perceber também? Olha só. Eu vou pegar aqui o meu giz de cera. Eu posso sentir a textura dele. Eu posso sentir a temperatura dele também. E também o paladar. O que você está sentindo agora? Que gosto você tem na sua boca agora? Eu, por exemplo, tomei café faz um tempinho. Então eu ainda tenho um pouquinho do gosto do café aqui. Nosso terceiro exercício foi um jogo sobre os sons nos meios de transporte. Os participantes tiveram que ouvir alguns deles e adivinhar o que era o quê. Vamos ouvir um deles então e perceber? O que seria esse daqui? E aí? Adivinhou? Esse é o som das rodas de uma bicicleta. E chegamos ao nosso último exercício. É a hora da nossa produção plástica. Vou contar para vocês o que vocês vão precisar aí para trabalhar. Papel. Canetinha. De pontas diferentes seria o mais legal para a gente aqui. Também tem um giz de cera que também me oferece uma outra ponta mais grossa. É isso aí. Vai lá buscar e a gente já começa. Bom, como vocês devem se lembrar, nas últimas oficinas nós falamos bastante sobre mapas, sobre trajetos, deslocamentos. E hoje, com os meios de locomoção que a gente apresentou, a gente consegue também pensar na forma como eles são representados nesses mapas. Ou seja, se eu estiver falando sobre a linha de um ônibus, se eu quiser representar o trajeto de um ônibus no mapa, eu poderia usar uma linha grossa ou fina. Mas vamos pensar o seguinte. Um ônibus é um meio de transporte mais pesado ou mais leve em relação a uma bicicleta? Mais pesado. Então, eu posso usar uma ponta mais grossa para representar isso. Não é mesmo? Já se eu quiser falar do transporte, que é a bicicleta, eu poderia desenhá-la no mapa com a outra linha, que é mais fina. Não é? Se eu estiver falando de um avião, tem uma outra leveza. Então, eu posso fazer uma linha ainda mais fina. Eu posso usar a linha, por exemplo, através de a ponta de uma caneta, se eu quiser. Uma caneta comum. Vamos colocar isso em prato? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, primeiro, como seria a linha de um ônibus. Para mim, ela é pesada. Então, eu estou usando meu giz de cera. Vou começar aqui. Olha só. Essa é a minha primeira linha, representando a linha de um ônibus. Eu também escolhi essa cor marrom, porque eu estou falando de um transporte que é terrestre. Agora, vamos falar de um avião. Vamos imaginar. O avião tem uma leveza. Então, mais uma vez, eu vou usar essa ponta mais fina aqui. O avião tem esse movimento para mim. Ele vai decolar e vai subir. Então, eu vou começar aqui de baixo, bem leve. Subir. Olha só. Outro resultado. Está vendo? Agora, se eu quiser falar da linha, representar a linha de uma bicicleta nesse desenho. A bicicleta, geralmente, quando a gente está em cima dela, ela tem um tremor, não é? Eu posso representar esse tremor também nessa linha. Eu vou usar um verde aqui, porque a bicicleta me lembra parques. Vamos ver como é que fica? Olha só. Essa linha aqui. Uma linha mais ondulada, representando esses tremores que eu falei. E esse foi o nosso exercício. Os participantes encheram essa folha com essas linhas representando os meios de transporte. Vocês podem fazer isso aí também em casa e depois apresentar para a gente. A gente vai gostar demais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo resumo. E a gente se encontra na próxima oficina. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho